Fala galera, eu sou o Jata Velano e está começando mais um vídeo no meu canal Hoje a gente vai tocar o tempo E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, eu coloquei a enquete lá no Instagram Se você não me segue, me segue lá, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, em qualquer lugar que dá a tela E o link aqui na descrição, que é mais fácil, é cards ou descrição, não sei o que que é A descrição é um dos dois Porque tem gente que fala cards, tem gente que fala descrição, né, mas aí eu fico na dúvida Empolgante Eu vou deixar aqui embaixo o meu TikTok, acabei de postar vários vídeos lá, na sexta-feira no caso, hoje que eu tô gravando Não sei, ninguém perguntou, mas eu tô falando, sim mesmo Se você não me segue lá, me siga lá no TikTok também, eu vou deixar o link aqui embaixo Falo uma coisa com vocês, eu tô com a bochecha inchada assim, é porque meu ciso tá na cena Legal Bem louco Então, tá doendo demais Eu só tô falando até diferente um pouco, não sei se tá falando também E tá calor pra caralho Aí, é... Eu vou... Tá, aí tá... Aí, tá aqui, gente Aí tá redondo E esse cabelo, não tem muita coisa arrumada, precisa de cortar, precisa de fazer tudo Quarentena, não pode sair de casa, não pode fazer nada E eu tô levando pra caralho H-A-T-S Sacudinha 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 Balançando, 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 balançando Começou Não Música 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 Gente, fala a verdade pra vocês, pera aí Ficou meio confuso Eu não entendi não, ainda mais sou lendo ainda Nossa Não entendi não Se vocês entenderam qual foi o dilema do clipe, alguma coisa aí Coloca aqui nos comentários, porque eu não entendi Mas gostei bastante Achei a música bonita Romântica Mas ficou maneiro, só que o clipe eu não entendi direito E a música, né? Porque eu não entendo nada de inglês Não sei quem fala o nome da música Só sei falar de Austin Biba, porque todo mundo fala de Austin Biba O meu eu tô falando até errado também Me corrija aí Mas é isso Espero que vocês tenham gostado da reação Deixa seu like Compartilha Comenta Se inscreva com seus amigos Pede dinheiro pra se inscrever aqui no canal Me siga no Instagram também ArrobaJVLona E é isso É nóis Fui Ah, e se vocês quiserem mais reação Coloca o nome aqui nos comentários Se não tiver pode me mandar um direct também no Instagram Fui Hoje a gente vai tocar o tevo Uh, 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 uh Chegada pra rua Se quiser rolar, então demorou Moro